Fala, galera! Meu nome é Raquel Oliveira, sou guia do Somais Carioca e estou aqui hoje para te falar tudo sobre como é o tour no Parque Penhasco Dois Irmãos. Nosso tour começa na estação de metrô Antero de Quental, onde nós nos encontramos e ali conversamos um pouco, já vou passando as informações iniciais sobre este tour e a gente vai caminhando até o parque. É uma caminhada rápida, mas tem parte de subida, mas calma aí! Antes de chegar na subida, que é uma parte temida por muitas pessoas, a gente vai dar uma paradinha na Praça do Cazuza. É uma praça onde tem uma estátua de bronze do cantor e compositor Cazuza e a gente para ali e faz uma breve reflexão sobre a obra, sobre o cantor, sobre a biografia do cantor e depois a gente segue para o nosso objetivo real, que é o Parque Penhasco Dois Irmãos. O Parque Penhasco Dois Irmãos é um parque que muita gente vê as fotos e é doido para ir lá, mas não sabe como chegar e a gente está aqui para isso. A gente vai caminhando pelas principais ruas do Leblon e sobe ali pela rua Aperando, uma rua escondidinha, e começa a nossa subida e já muda os ares, porque a gente vai estar se encaminhando para essa área de preservação ambiental, que é bastante arborizada, tem bastante presença também de fauna, a gente vê já alguns pássaros, micos, lagartos, isso é muito legal. A gente já vai começando a ter essa interação com a natureza. E não precisa ter medo da subida, porque a gente vai respeitando o ritmo de cada um do grupo. Ao chegar no parque, a gente vai se encaminhar para o primeiro mirante. É difícil esse momento, é difícil, porque a galera fica eufórica, realmente é uma vista muito bonita que a gente tem da orla, e o pessoal fica empolgado, quer tirar foto naquela escadaria, que é já bem conhecida, a foto ali com aquelas flores e tal, mas eu gosto de que a gente chegue ali e não disperse, a gente chega ali, todo mundo junto, no mirante, no primeiro mirante, eu vou falar um pouco sobre a história do bairro, falar um pouco sobre o que a gente vai ver no parque. E aí depois está liberado. Pode tirar suas fotos. Lá no parque nós temos quatro mirantes, três deles voltados para a parte do Leblon, e a gente vê toda a geografia linda da nossa cidade, e aí tudo isso vai ser detalhado, eu vou contar lá o que a gente está vendo no passeio. E um desses mirantes é voltado para a face da Lagoa Rodrigo de Freitas, e a gente tem vista do Cristo, da Lagoa e dos bairros também, que estão voltados para o outro lado. A gente vai caminhando, porque o parque também é subida, e a gente também vai respeitando o ritmo de cada um, a gente vai caminhando e parando em cada mirante, onde a gente conversa um pouco, tira um pouco de foto, quem quiser parar para fazer lanche também é possível, às vezes esse passeio é feito com uma edição de piquenique, mas mesmo se não for piquenique, leve seu lanche, leve sua água, porque lá não tem cantina. Então a gente vai chegar também na parte do centro de visitantes, tá? E lá no centro de visitantes, a gente tem uma parada para água e banheiro, tem também uma área com um pequeno lago, onde a gente vê também plantas aquáticas, onde a gente vê outros tipos de vegetações, e eu falo também um pouco sobre outras unidades, sobre outros parques municipais que a gente tem aqui na nossa cidade, e alguns deles a Somas Carioca também faz passeio para lá. Então fica ligado. Tá pensando que acabou? Não acabou não. Quando a gente desce do parque, fica à vontade para quem quiser, dá uma caminhada comigo e ir até o mirante do Leblon. Ali a gente toma uma água de coco e depois a gente volta, caminhando pela praia dessa vez, a gente volta para a estação do metrô, a gente vai fazendo aquele caminhar na praia, como se fosse um personagem de Manuel Carlos, sabe? Chega a tocar uma bossa nova assim nos nossos ouvidos, é muito legal. Então eu espero todos vocês no tour Parque Penhasco Dois Irmãos, para contemplar toda essa beleza natural, conhecer a história desse bairro, que é muito mais do que bairro de novela de Manuel Carlos, e ter esse momento super agradável, se divertir e conhecer pessoas novas. Espero você lá. Tchau. 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 Tchau.